aqui nós estamos de novo na praia de santa malho em oeiras o dia amanheceu com um sol muito tímido no entanto de meio dia pra cá o sol está aparecendo maneira bem franca bem aberta como dizem os portugueses eu sou frontal é nós os brasileiros aqui pra vamos aprender o que é isso ser frontal mas como nós temos capacidade de adaptação vamos aprender que é muito bom morar em portugal eu eu adoro portugal não saio mais daqui eu quero conhecer portugal de fio a pavio de cabo a rabo inclusive as aldeias abandonadas de trás dos montes que uma coisa que me atrai muito e será que vai ter alguma mulher com topless hoje isso seria bom e olha só o azul do tejo é uma coisa muito bonita dá pra se afirmar com toda certeza que o tejo é uma das coisas mais lindas desse planeta criança delatinha que bonitinha com o pipi de fora uma coisa que no brasil a gente não vê não aqui nós estamos na praia de santamara em oeiras vamos procurar um local olha só o barulho das ondas vamos procurar um local para estender a toalha vamos procurar um local para estender a toalha aqui nesse local vamos procurar um local para estender a toalha aqui nesse local nesse local aqui que vai estender a toalha e vou encerrar o vídeo e aí